O vídeo de hoje é arrumar isso comigo pra sair, eu preciso dar uma recadinha pra vocês Porque talvez vai ser vídeo toda semana, porque eu vi minhas escalas e talvez eu vou conseguir gravar toda semana Então, o vídeo de hoje é arrumar isso comigo e eu tô com uma lanterna aqui, gente, pra mim Vou caminhar porque tá muito escuro Então, eu vou começar com o corretivo Eu uso corretivo na Mary Kay Porque, tipo, tá quase acabando, mas tem bastante Não reparo o barulho e a conversa Tipo, eu sempre passo pouco Gente, é o bastante Eu acho que eu não vou usar tudo Eu uso muito corretivo, gente Porque, gente, eu durmo demais Não na tarde, mas no dia de manhã Eu durmo até tarde Entendeu? Então, tipo, o que sobrou aqui, eu vou deixar aqui Porque, tipo, eu uso também Esse aqui tá limpo Inclusive, passo aqui, ó A gente tá fazendo uma maquiagem diferente Porque a gente Eu tenho que parar de reagir, desculpa Diferente e rápida Porque depois eu já tô trazada, eu acho Ó Pode bem, rapidão Ó Eu gosto disso aqui Ok, gente, porque eu não tô conseguindo ver bem Mas, tipo, o meu outro espelho é assim Olha, ó Eu acho que eu fiz por muito E hoje vai ser, tipo, o meu make Gente, ó Eu já passei O corretivo vai ser, tipo, uma diferença de longe, né? Então Eu passo depois, assim, é o pó Que eu uso E blush também Da Mary Kay Não, ó Blush não, ó Gente, tá muito forte essa luz Ó, gente Ó, sem usar o que a gente quer Ó, tipo, sem usar Entendeu como usar Mary Kay, gente, ó Mary Ok Eu sempre uso assim Tô quase com a minha bateria Por isso, gente Tudo que passa Depois eu mostro minha roupa pra vocês, gente Meu cabelo já tá, tipo, pronto Porque Eu uso demais esse coque Pra quem não sabe Qual que é melhor Pra quem deu meu batom sem precisar Mas, gente Já passei Depois de ficar muito forte Eu tiro um pouco Eu sempre ocupo O negócio é pra mim espalhar mais Por isso, eu vou ficar com muito E na hora da sombra, gente Eu vou ter que Gente, minha paleta Feche o óleo E abre alguém A essenzinha Então, ela abre aqui, gente E tem, tipo, o espelhinho ali Uma, hein? Não pode ter quebrado Gente, destruiu Gente, eu sei que é invejoso Assim, né? Meu Deus Gente, eu quero demais De metade o negócio Ó, gente, ó É 60 cores Não foi de brilho Que o brilho é preto E o espelho Que eu não tô sem ver Rala a flecha Gente Vem os pincelzinhos Ai, gente Eu contei errado Aí vem os pincelzinhos Aqui do lado Então, eu acho Que, tipo Com a minha pele Como a minha pele é branca Eu acho que combina Marronzinho Só que ainda não sei Porque, tipo Eu posso, tipo Talvez não achar muito bom Assim, marronzinho Mas acho que tá um pouco mais limpo Que tem, tipo Detelhezinha Depois eu vou lavar minha mão Porque, ó Tem uma pontinha Mas Eu acho que eu vou passar Esse daqui Tipo, na verdade, gente Não sei nem passar Hoje que eu não passo Tipo, é sombra Gente, é fascinante Por sombra, gente Eu não sou Uma dessas pessoas Eu acho que é sombra Tipo Eu acho que é legal A sombra Para a pessoa dessas pessoas Porque, tipo O olho fica muito grande O meu já, entendeu Então, tipo Fica demais O vídeo só fechou ele no começo Tá bom Mas, pra gente Eu tô passando mal E ainda Hoje eu comi uma bacia Cheia de picolé Mas é uma bacia Eu acho que a gente Vamos sair picolé Porque a gente Foi muito safado E eu deixei Tipo, nossa Uma bacia Posto o meu Instagram Eu vou deixar na descrição Hoje, de verdade Porque eu tô falando Muito, gente Muito mesmo De deixar na descrição Eu tô fazendo Hoje no domingo Não sei o que Que vai sair aí Eu vou deixar Do outro lado Do Wi-Fi Então, gente Eu tenho muito medo De passar Por isso que eu tô fazendo Essa cara E aí, gente Eu vou deixar Na descrição Hoje mês Pra vocês me seguirem E espero que vocês Deixem muito Nos comentários Que na verdade Eu não focar Nisso aqui Olha muito Nos comentários Gente, olha Ficou, tipo Eu acho que Esse lado aí Ficou um pouco Mais forte Depois que eu passo Tá errado, né Eu tô vendo Coisa na câmera Ficou, tipo Bom Ficou, tipo Gente Aqui, gente Ó Como é que Eu não sei Coisa 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 limpa Tá bom, gente Em cima E, tipo E, tipo Gente, agora Eu vou Tentar Coisa Tipo Um branco Gente Ela ficou assim Eu não gostei muito Dessa cor Forte Então Eu acho Que eu vou tirar Não Tô Tipo Como é que Parece Tipo Muita maquiagem Ó Ficou a marca do meu olho Tipo Parece O meu Tá Tá feio Gente Ó Gente Ficou assim Ó Eu preciso Depois Passar Meu Deus Então Eu achei Que ficou Meio Meio Estranho Então Eu tirei A sombra Sacudido Pobre Eu não sou Obrigada Se errei Aqui na frente De vocês Pena Aqui Assim Vai ser Grande Ó Gente Eu acho Que minha Mãe Pincel Nessa Ó Que eu Passei Assim Pois não Tá indo Uma luz Mas Faz Pra vocês Verem Gente Ó Então Eu acho Que Tipo O rímel Eu vou Passar Agora Ai Gente Guarda Pincel Eu acho Gente Eu acho A gente Não sei Diferenciar Tipo Depois Pra agora Gente Eu gosto Tipo Assim Do meu Ai Gente Desculpa Pela Porquíssima Fiquei Tipo Ai Que parola Chato Eu vou Acabar Patrícia Acabar Não tem Problema Eu Disse Não Se Acabar E Agora Hoje Não Tá ligado De novo Vou Ligar Vem A bola Rapidão Mas Já Continua E Daí Você Vem Tem Fraca Não Desligou Eu acho Que Chegou Tipo Não Vai Pegar Mais Eu Acha Vai No Meu Corte Passar Gente Põe Que Mesa Tá bom De efeito Porque Tipo assim Gente Ó Tipo assim Ó Gente Eu já Passei Ó Tipo assim Gente Eu já Passei Sabe O rinho Agora Gente Eu vou Passar Um Batom Aqui É Tipo assim Muita Delicadeza Então Vou Passar Tipo Já volto Pra você Tipo Batom Esse Aqui Gente Não É Vermelho É Tipo Ai Ele Ele Mate Borrote Ó Gente Olha a Pergunta Aqui Creme Que tipo De coisa Ficou assim Eu vou lá no quarto Do meu pai Minhas mães Do meus pais Eu vou lá ver Como é que tá Pai Você tá se trocando? Pode entrar? Tô gravando Não O bote Que não tá Detalhado Ó Gente Passei Já A sombra E vou mais Já volto No espelho Ficou assim Gente Minha mãe chegou aqui Ó O batom Ficou assim E agora Gente No final Pra você Não Deixa eu pegar Passar Um pouquinho Eu vou passar Um pouquinho Ó Ai Meu Pra sair Gente Já passei Uma lâmpada Tô rolando Pra passar A gente Ficou assim A make Esse é meu estilo Gente Ó Calça jeans Meio tenchosa E minha blusa E eu Então Essa vez Será muito Pra vocês Gostaram Não esquece De deixar O seu like Se inscrever No canal E assinar Um sininho Que só Espero que vocês Gostaram Todos os meus vídeos E beijo